E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao episódio 8 do Guia dos Dragões. Hoje eu vou falar sobre um dragão que há muito tempo eu venho prometendo pra vocês, no caso o Skalderível, um gigante das profundezas que ficou muito famoso na franquia. Como de costume, eu vou tá deixando anexado aqui no card todas as temporadas dessa série, pra quem quiser conferir depois, beleza? Então sem mais enrolação, vamos logo começar, porque depois da intro você vai conhecer tudo sobre essa criatura. Skalderível, um dragão muito conhecido na saga, que acompanhou toda a história desde o começo e foi criado lá nos primórdios de como treinar o seu dragão. Assim como muitos, ele apareceu inicialmente na cena em que o Solucio está lendo o livro dos dragões, ou seja, no primeiro filme, mostrando que já naquela época ele era considerado muito perigoso. Seguindo adiante, ele foi mostrado no curta-metragem O Livro dos Dragões, onde juntando com a cena do filme, conseguimos as primeiras informações dele. Logo depois, podemos encontrar o Skalderível na série Cavaleiros de Berk, onde apareceu algumas vezes, revelando sua aparência de forma direta. Em seguida, ele é mostrado na série Defensores de Berk e depois em Corrida Até o Limite, ganhando muito mais importância a partir daí. Ele também foi colocado como figurante em algumas cenas do terceiro filme e teve participações em algumas histórias em quadrinhos. Lembrando que ele também foi introduzido nos jogos, como por exemplo, no Ascensão de Berk, School of Dragons e no Revolta de Titã. Resumindo, o Skalderível teve bastante ênfase e foi aproveitado de forma completa somente nas séries. Esse dragão tem um visual bem interessante, com um corpo comprido. Seu pescoço é fino e longo e a sua cabeça é bem estreita, com uma mandíbula em forma de bolsa, que tem a capacidade de se auto-inflar. Ele possui um único chifre na região do nariz, dentes em forma de cavilhas e quatro pernas robustas. A cauda termina em um tipo de leque e, no geral, seu corpo é bem flexível, principalmente na região da barriga, que pode se moldar de acordo com a situação. Até o momento, ele foi visto com várias colorações, entre elas a turquesa, azul claro e verde, que serve como uma camuflagem, pois deixa a pele dele parecida com a cor do oceano, que é o seu habitat natural. O Skalderível é um dragão que faz parte da classe Maré e acabou se tornando um ícone, até mesmo representando o símbolo desse agrupamento. Embora não seja tão diferente, ele possui um conjunto de habilidades bem legal, que se projeta de acordo com o seu próprio corpo. Ele não possui poder de fogo, mas no lugar consegue disparar rajadas de água fervente, capaz de derreter suas vítimas com facilidade. Essa habilidade só é possível por conta da sua barriga, que guarda e esquenta essa água, até ser utilizada por ele. Não sabemos corretamente quanto cabe ali dentro, mas é o suficiente para acabar com algum inimigo. Afinal, esse disparo de água fervente pode ser mais forte do que uma rajada de fogo comum. Outra habilidade bem interessante é em relação à imunidade do Skalderível, permitindo ele de se alimentar de oleandro azul, sem ter nenhuma reação, pois é uma de suas principais fontes de alimento. Mesmo sendo um dragão marinho, ele é bem venenoso e pode matar um viking em 24 horas, caso não seja tratado. Antes que me perguntem, ele transmite esse veneno através da mordida ou da própria água quente. Falando nisso, em combate ele é muito poderoso, podendo derrubar um navio ou arremessar longe praticamente qualquer coisa. Esse dragão pode se manter debaixo da água por longos períodos e não precisa sair com frequência, pois tudo o que necessita está dentro do oceano. Um detalhe importante é que o Skalderível tem o hábito de caçar outros dragões. Aliás, isso foi mostrado em Corrida Até o Limite, quando ele persegue um terror dos mares. Com certeza ele é muito forte e vai atrás das presas com rapidez e facilidade. Devido ao seu corpo flexível, ele consegue tranquilamente nadar nas profundezas e até mesmo correr quando está no solo. Sua resistência também ajuda nessas horas. Capaz de suportar rajadas de fogo, ele consegue receber vários ataques sem demonstrar sinais de dano ou ferimento. Dessa forma, ele ignora todos os obstáculos e segue em frente até concluir seu objetivo. De fato, ele é muito rápido e inteligente e se baseia em todas as suas capacidades quando está debaixo da água. Outra habilidade que diferencia ele é o sentido elétrico, possibilitando esse dragão detectar os sinais que são emitidos por alguma criatura, deixando ele ainda mais perto do seu alvo. O Skalderível, como eu disse, é gigantesco, sendo classificado como porte grande, podendo medir na versão adulta cerca de 31 metros de comprimento. Talvez ele seja um dos maiores dragões aquáticos e demonstrou ser muito bom no que faz. Esse dragão tem um enorme par de asas que facilita ele de voar e nadar rapidamente. Embora não consiga ficar muito tempo fora da água, o Skalderível consegue sair para caçar e buscar alimento. Porém, se ficar muito tempo na terra, ele começa a secar, ganhando uma coloração cinza, ficando mais fraco e vulnerável. Podemos dizer que a falta de água é a sua principal fraqueza. Além disso, ele possui disparos limitados, então se a água armazenada acabar, ele perde seu jato fervente. Outra fraqueza é sua própria ambição, pelo motivo de que sempre vai em busca do que deseja, podendo caer facilmente em uma armadilha. Outro modo de atrair seria utilizando o oleandro azul, assim ele vai sentir o cheiro da flor e será atraído por ela. A última fraqueza listada é em relação às enguias. Como a maioria, ele também tem medo de enguias, porque simplesmente mexe com o seu sentido elétrico, causando uma certa confusão. Enfim, ele tem várias vulnerabilidades, mas isso não significa que ele é fraco. Nas cenas, podemos ver que ele é bem temido e pode causar uma bela destruição. Falando do comportamento, podemos dizer que ele é bem agressivo, devido a sua natureza hostil. Um escalderível é territorial e não gosta de ser incomodado. Raramente essa criatura vai ser encontrada, mas quando sobem à superfície é porque estão em busca de algo. Ele com certeza é muito inteligente e destemido, jogando água fervente em tudo que estiver à sua volta. Esse dragão não depende de um grupo para sobreviver, mas quando está junto de seus companheiros, ganha mais força, melhorando seu desempenho nos confrontos e nas horas mais complicadas. Esse dragão não é amigável à primeira vista, sendo extremamente complicado treinar ele. Aliás, o escalderível é muito vaidoso, então para ganhar a confiança de um, é preciso ajudá-lo de alguma maneira ou fazer ele lembrar do oceano. Oferecendo peixes ou levando até ele a própria água. Foi falado que ele adora comer, então uma grande porção de oleandro azul pode tranquilamente conquistar sua lealdade. Em sua forma asa de titã, ele ganha uma coloração azul escuro, com detalhes em rosa nas asas e na cauda. Todo o seu corpo fica com detalhes em azul claro e roxo, desenvolvendo mais um chifre no nariz. A cauda fica maior do que o normal e a sua água fervente ganha mais pressão. O escalderível asa de titã é maior e mais forte, podendo ser encontrado nos jogos da franquia, principalmente no Dragões Ascensão de Berk e no School of Dragons. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado desse episódio sobre o escalderível. Se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse dragão e se você já conhecia ele. Lembrando, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Antes de sair, confira também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal que vale a pena assistir. Para quem quiser me seguir lá no Instagram, o arroba vai estar aqui na tela, juntamente com o link do meu servidor no Discord, que estará aqui embaixo na descrição. No mais é isso, fiquem todos com Deus e nós nos vemos na próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho